Alô pessoal, Bruna Siqueira Pedido do canal Estamos saindo aqui da onde nós estamos aqui em Silveiras Eu vou pegando as músicas dela, que eu estou pegando aqui no site Que ela não tem CD completo, no Youtube lá tem muita picada Estamos toda hora na paradinha, pegando as músicas dela aqui Muito bacana, Bruna Siqueira, muito bonita Foi pedido do canal aqui Um participante do canal aqui, um inscrito do canal pediu Fala minha amiga Virgínia Lula Muito linda também A modelo, a apresentadora, a cantora O seu CD Mundo Encantado 3 Ela está todo dia aqui no nosso canal, já é nossa madrinha Filhada do Beto Carreiro Tem o canal dela, Trapinha YouTube, viu pessoal Vambora pessoal, vamos saindo fora aqui Vamos pegar o nosso busão Está aqui, estamos aqui perto do palco O palco está ali Vamos entrar dentro do nosso ônibus pessoal Deixa eu tirar uma foto aqui primeiro Isso aí Uma ré pra trás né pessoal Legal hein, que show de bola Então tá bonito esse ônibus, viu Eu ia fazer no 6x2, mas resolvi fazer nesse aqui Fica mais bonito ainda, viu Porque ela é muito, ficou muito legal Eu não sei de onde ela é Então resolvi fazer aqui na região de São Paulo Aqui no interior de São Paulo, tá Mas é, estamos aqui ó Bacana, aqui nesse palco aqui ó Tá aí, show de bola Opa, estamos aqui pra trás aqui Que legal, aqui perto das baterias ali Tá aí ó Vamos ligar aqui, desligar pra vocês verem aqui Eu vou colocar já outra música aqui ó Que legal hein, que show hein Bacana Ligou, fechou Vamos colocar a música Colocar outra A música do começo aí pessoal Vamos lá Que é muito bacana essa música aí também Vambora Vamos saindo aqui de Silveiras Já é 7 horas da manhã Amanhecendo o dia Silveiras aqui que é o nosso palco Aqui onde eu sempre saio aqui Essas duas fotos aí Deu pra fazer esse óleo Bacana Show de imagem Show de busão Viu Vamos tirando foto pessoal Que essas fotos vai tudo por resumão Viu Show de resumão também Olha o farol aqui que o pessoal Que luz Ah não falei pra onde nós vamos Nós vamos ali pra A cidade de que luz mesmo Viu pessoal E a divisa de São Paulo A divisa de São Paulo E Rio de Janeiro Tá Aqui na divisa Nós estamos perto da Aparecida do Norte Aqui Sai Vale na região Aqui no Vale do Paraíba Fazer os vídeos bem curtinhos agora Né pessoal A internet tá muito fraca né Não dá pra fazer vídeos longos Aqui E essas fotos vai tudo por resumão Que esse resumão é muito bom Mais de A gente coloca mais de cem fotos Slides Música neutra né Pra não Dar força nem pra uma nem pra outra Que legal hein Eu já tava colocando Eu já tava colocando um sorriso que completa o meu Olha o grupo terceiro turno ali Nossos parceiros aqui do canal E também temos outros parceiros aqui Que é o Adestúdio Se você precisar de uma foto Se tiver uma foto bacana Pra fazer uma foto arte Viu pessoal Se você que é cantor É apresentador É modelo né Tem banda né Precisa de uma foto bacana Pra apresentar na redes sociais Adestúdio Vou deixar o link aí Bacana Show de bola Sete da manhã Vamos até a próxima cidade De Quiluz ali Vídeo bem curtinho E é o seguinte pessoal Deixar o canal Trapinhas Tube Que é da Virginia Lully E se você Gostou aí Bastante aí Da Bruna Tá querendo ver aí Mais Mais coisa dela Aí É só vocês Ir lá no site dela E se quiser ver Um vídeo de carreta dela Carreta bonitona dela É só você Fazer o seguinte Vamos lá colocar outra música Viu pessoal Vou colocar outra música Que esse site aqui Eu nem conheço direito Como é que é Que funciona Se já entra outra música Vamos ouvir A outra música dela aqui Ela cantando Na casa dela Vem pessoal Vamos ver Ela cantando Essa música Na casa dela Deixa eu começar É Isso aí Tá difícil De começar Vamos ouvir Essa aqui Então Essa daqui é legal A Bruna Siqueira Show de bola A música cover Vamos até que ilusa Ela tem vários clipes Ela não lançou o CD dela Ainda Viu pessoal Não estou pegando No site Tá O site que tem aí Que ela colocou As músicas dela Show de bola Aumentar um pouquinho Mais Show 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 Gostei demais Vamos embora Que luz Estamos aí do lado Aqui do lado É a hidrelétrica Que luz Viu pessoal Aqui na frente Já vai Passar pela hidrelétrica Hidrelétrica Do que luz Divisa do Rio de Janeiro E São Paulo Que legal aí Olha lá O spray de água Ali da hidrelétrica Mini hidrelétrica A região aqui De Trabalho do Paraíba Já saindo ali Quando você vem No sentido do Rio de Janeiro Próxima cidade Itatiaia Coisa volta redonda Dessas cidades aí Tira foto Tira foto aqui Pessoal Que luz Hidrelétrica Volta redonda Rio de Janeiro Terra maravilhosa Ô será que Tá muito Já foi maravilhosa O negócio tá feio lá Vamo lá Vem pra todos De todos os sentidos Vamo chegar em que luz Vamos parar Que vai ter show aí Da menina aí Vai ter um sensacional Show da Bruna Siqueira Que legal Segura aí Mã Mã Cidade de que luz Pessoal Foto A Bruna Siqueira Abraço pro meu amigo Que mora aqui Na cidade de que luz Na vida real Aqui nós estamos simulando Seu João Isso aí Seu João Jota Borges Seu João Borges Isso aí Vou colocar mais um pouquinho A música dela aqui Mais um pouquinho Nós já vamos parar ali Ó pessoal Vamos parar ali Na parte daquele posto ali Na parte da rodoviária Aquele que luz Onde nós teremos Um show né Simulando Fotos bacana Pra colocar no resumão Que vocês vão Que prestigia também O cantor bastante né Pessoal Legal Bora Vamos parar aí Perto desse posto aqui Tomar um suco Aí nesse Lanchonete Simulando hein pessoal Não tô maluco não Bacana Então é aqui Que nós vamos ficar Pessoal Deixa eu desligar aqui O bicho Desligando Descendo né Terminando a música Nós terminamos o vídeo Muito bacana Muito legal Ficou muito bonito Agradecendo a todos vocês Abraços Se você gostou Dela Então faz o seguinte Bora compartilhar Né Teve 500 visualizações 500 visualizações Tem Carreta E ela foi muito Na hora do Faro Também viu pessoal Ela cantou lá Na hora do Faro Do Faro Lá No canal 7 Tá Tem vários cantores aqui Que já foi Na hora do Faro Lá Carol Carra Carol Dias Todas foram lá Eu já fiz o ônibus Aqui pra elas Tá Terminando a música Nós terminamos o vídeo Agradecendo a todos Abraços Se inscrevam no canal Obrigado Fui